Olá, opa, sou eu Botini, você veio Botini sim, eu invadi o programa do Zé Cirilo e agora o programa é do Zé Botini. Você conhece essa voz, essa alegria e essa cara, não conhece? E esse dedão, pelo amor de Deus. Olha o dedão, o dedão, o dedão, o dedão. Close no dedão Botini, por favor. Zé Cirilo, isso é um dedão grande. Rapaz, vou te contar, se ele fosse para uma logística, ele corria do consultório. Ou então ia ter cliente de monte. Deu cliente de monte. Então, veja bem, essa é a alegria do Zé Botini, o homem que tem sucesso no mundo através do Shoptime, um site de venda. Viu meu diretor, Alberico Corrêa, quem está aqui comigo? Encantar clientes, gatilhos mentais, tudo é vento, orgulho de ser vendedor, motivado, animado, amar o cliente, comunicação. Como é que Botini, você consegue, com todas essas palavras que nós estamos aqui, protestador, como é que você consegue motivar essa gente desse país inteiro a palavra? Vender, saber vender, vendedor por natureza, carisma e comprar. Ah, pera aí, Zé Cirilo. Tem uma magia nisso aí? É, é a mágica da venda. Aliás, eu estava vendo você vender agora, chamando o negócio, chamando o outro, gostei, hein? Não foi bom, não foi bom? É vende ou não vende, homem? Olha o dedão, olha o dedão, foi bom, olha o dedão. Por favor, palmas para o vendedor Zé Cirilo. Valeu. Aliás, eu também gostei de ver você dançando sambi, hein? É, ainda rasta o pé legal. Estou vendo, dá um caldo bom, hein? Botini, você é paulista? Eu sou paulista. De onde? Moro no Rio, capital. Capital, é. Moro no Rio, a TV que eu trabalho, Shoptime, é no Rio. Eu fico passeando o Brasil inteiro, fazendo palestras, que eu adoro, e o nome da minha palestra, atenção, é? Vender, vender, vender. De novo, comigo. Vender, vender, vender. Mais alto agora, por favor. Vender, vender, vender. Aí você pensa assim, por que esse nome Botini? Eu tenho essa vozinha de vez em quando, né? Aham, é. Por que esse nome Botini? Porque eu sou um tarado por venda, certo? Você conhece o Arione Diniz das Óticas de Inês, não conhece? Claro, como não conhecer? Já fiz palestra pra eles também. Olha aí, Diniz, tá vendo, Arione? Ah, é. A Arione tá me assistindo em casa. Chegou nesta madrugada, com a sua esposa Vera, tá assistindo o programa e vai pra Ferroada do Zumbi. Manda um recado pro Arione Diniz. Pera aí. Onde tem mais de mil e tantas lojas no Brasil. Ô, Diniz, pelo amor de Deus, vem na minha palestra. Hoje à noite. É hoje à noite. No auditório da Fiema. Fiema, sete horas da noite. E olha, e é pra todo mundo, não é só pra quem trabalha com vendas, porque o meu lema, a minha filosofia é o seguinte, tudo na vida é venda, todo mundo é vendedor e todo mundo vende alguma coisa. Não é só o vendedor que vende. Só pra gente despertar pra isso. É lógico, eu tenho que entender o quanto isso vai modificar a sua vida e que você vai criar mais oportunidades. Quem pensa como vendedor, abre mais portas, tem mais clientes, mais amigos, bate metas e ganha mais dinheiro. Olha que beleza. Médico vende, o dentista vende, o contador, o engenheiro, o arquiteto, todo mundo vende. O vendedor de pastel, o vendedor de pipoca. Todo mundo vende e vende uma arte. Olha o WhatsApp. Esse WhatsApp tá no ar, esse WhatsApp, né? Tá no ar? Tá. 82965135. Pode, pode escrever agora, hein? Pode escrever. Olha, anote aí, ó, 82965135. Olha quem tá ali, ó, ótica de Nis, olha não. Olha só, mas eu adoro essa ótica, viu? Eu adoro. Agora, Zé, pra vender tem que encantar. Venda é um processo emocional, sabia? É emocional. Venda não é só preço, não é só produto, não é só desconto. Vende dentro, né, cara? Vende dentro, porque o cliente quer ser encantado. Venda é emoção. 80% das decisões de compra que nós tomamos na vida tem origem emocional. Sim, como é que você analisa, assim, um vendedor que às vezes acorda mal-humorado? Ah, isso é muito comum. Quem não acorda mal-humorado de vez em quando? É. A questão é que o vendedor tem que ser meio ator. Você não acha? Sim, como assim? Vendedor tem que ser meio ator. Então, eu tenho que vender um produto animado e motivado. Mas naquele dia eu tô com dor de cabeça, tô com mau humor. Eu tenho que saber qual é a cara de um vendedor animado e motivado. Então, vamos fazer uma experiência? Vai. Vamos fazer o seguinte, vamos vender. Vamos vender um pouco agora a nossas amigas Deise e Rose. Vamos vender. Pega atenção, vamos ver. Vamos vender Deise e Rose. Vamos fazer assim, ó. Deise e Rose, atenção, minhas duas amigas. Não, meu amigo Carlos Sérgio. Olha aí, ó. Vamos lá. Deise e Rose, elas têm uma loja que são localizadas em dois shoppings. Canto e Encanto Série Z. Então, ela faz o seguinte, ó. Fazemos orçamentos. Orçamentos de quê? De móveis planejados e de estufados. Sem compromisso. Estufados sob medida e móveis planejados. Olha essa cozinha. O que você acha dessa cozinha delas aí? Linda. Olha aí, olha aí. Que cozinha linda. Adorei, hein? Olha. Se copiar, eu vou comprar da Deise e da Rose, hein? Olha aí, ó. A Rose. Vamos mostrar o ambiente aí, pra ver se o Ciro dá uma canja em cima disso. Tá. Olha a canja dele, hein? Vou dar uma ideia, hein? O que você tem maior dele é caro. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, olha aí. Olha o tecido, ó. Ambiente projetado para transmitir o máximo de calma e tranquilidade na hora do descanso. Olha o sofá desse aí. Adorei, ó. Esse sofá deve ser maravilhoso. Olha que essa cama também. É um sofá-cama. Eu quero deitar e rolar nessa sofá-cama. Deitar e rolar. Agora vamos mostrar onde fica. Onde fica. Fica em dois shoppings. Olha aí, ó. Um é o Mac Center. O telefone é 3246-5844, que é o telefone convencional, 9600-9185. E o outro é no Bacuri Center, que é um shopping novo na Avenida dos Holandeses, ó. 85360-302. Bacuri Center. Agora, olha o site. www.facebook.com.br Canto Bato Encanto 1.161. Eu acho que é difícil. Nós vendemos bem, não vendemos? Peraí, Zé Cirilo. Você quer tomar meu emprego? É isso aí lá na TV? Por favor, hein. Só falta uma coisa. Só falta você fazer uma coisa que eu faço na TV, que é assim, ó. Compre, compre, compre. Faz comigo. Assim, ó. Compre, compre, compre. É o dedão, mãe, ó. É o dedão. Olha o dedão. Comprando sempre. Tá bom. Comprando. Agora, dê com o seu recado pra essa palestra de hoje, essa alegria, esse contentamento de viver do Ciro, e essa maneira espontânea que ele, que ele nasceu com essa coisa, nasceu com esse karma. Esse karma veio de dentro dele, é que faz ele ser o ator hoje do Shopping Time. Dá um recado. Convide. Eu quero ver você convidar pra valer agora, hoje, do auditório da Fema. Convide aí. Atenção, você que chegou agora, muito bem-vindo. Está vendo o programa do Zé Cirilo. Eu tô vendo, Botini. Então, eu quero todo mundo hoje, às 7 horas da noite, na minha palestra, vender, 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 no auditório da Fema, falando sobre como encantar clientes, comunicação voltada para as vendas, marketing pessoal, alegria, simpatia, animação, motivação. E digo mais, eu, Botini, dou prêmios. Eu sou vendedor, há muito tempo, e eu sei que vendedor gosta de vender pra ganhar o quê? Prêmio e dinheiro. Portanto, eu, Zé Cirilo, vá se preparando. Vou levar prêmios em dinheiro para os mais animados durante a palestra. Olha aí, prêmios em dinheiro. É isso? Se você ficar até sábado, se você ficar até sábado, poderá nos honrar com a sua presença na feifada do zumbi. Se você conseguir ficar, né? Olha que eu fico, hein? Olha que o Iate vai estar esperando você. Olha que eu vou mudar meu voo e vou ficar nessa feijoada. Só lá que tu não vai vender. Eu vou te dar um pote de feijão pra você degustar. Ah, eu não vou ter que pagar? Não. Então, cancela o meu voo. Já fiquei, já fiquei. Então, joga no ar. Feijoada do zumbi, joga no ar. Vamos lá. O carnaval de 2019 está chegando e com ele a Feijoada do Zumbido. É dia 16 de fevereiro, sábado, no Iate Clube de São Luís, a partir das 13 horas. Viva momentos contagiantes com as brasileirinhas. Grupo Feijoada Completa. DJ Mauro Bluque. Bateria da Favela e o Anjo Negro. Neguinho da Beija Flor e suas mulatas. Adquira sua camisa personalizada nas óticas de Nis dos Shoppings e da Rua Grande. Feijoada do Zumbido. Dia 16 de fevereiro, sábado, no Iate Clube de São Luís. Tamo junto nessa!